Música Fala fulinhas e folhas e folhanas do Youtube, beleza Cliff Gamer? Vamos só, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como baixar Pokémon Como jogar em seu celular Primeiro de tudo, você vem aqui na, na, ô droga, pera que está abocando tudo aqui Vem aqui na Play Store, na Play Store você procura GBA Emulator Primeira coisa, my boy fui emulator, você procura GBA Emulator Primeiro que você achar vai ser ele, baixa e está tudo bem Aí em seguida você vem aqui na internet Procura ali na Corum, sala de jogos, Pokémon Ruby Que vai ter especializado para celular, né? Os jogos Então tá pessoal, ó, agora eu vou ensinar, baixado, né? Tudo bom Agora eu vou ensinar, espera, deixa eu Aqui ó, ele vai tá, aqui, deixa eu achar meus arquivos aqui Ahm, aqui ó, SD Card, é Android, né? Download, aí, travou Aí deixa que embaixo, ó, aqui tem o save meu e aqui tem o jogo, esse daqui é um jogo Que tu vai baixar, em cima ali eu sei, não preciso de alguma coisa, é que eu já tenho jogado, não preciso botar nada Então agora volta, vem aqui, entra no seu emulador Hum, 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 pera, aí Pera, que o gravador fica, faz o... a coisa fica travado Ok, agora você vai tá, eu acho que aqui Aí você entra em SD Card SD Card Aí você quer download Aí aqui ó, vai tá o Pokémon Ruby Então você clica e vai emular o jogo Aí ó Deixa eu, coisa aqui Não, não, é melhor virar assim Por causa que senão ficaria ruim, do outro jeito Desculpa pessoal, não tô gravando o som, mas Fazer o que ó, não tá funcionando, não tá funcionando normalmente Tem até um marulho sem papel aqui no fundo Ah, Pokémon Ruby, Version Então é isso pessoal, olha só como é que Tá funcionando, deixa eu entrar aqui no meu save Ó, tá funcionando de boa, só aqui que tá travado pra eu gravar Deixa eu mostrar meus Pokémon Miner, Arstomp, Taylor Wingo E Electra e... E tudo mais Não consigo ver, a retroação tá pequena Desculpa Então é isso pessoal, muito obrigado por me assistir esse vídeo Se gostaram Desse tutorial Deixa o gostei Coloque seus favoritos, compartilhe Comente o que acharam do vídeo E né Se inscrevam nos canais parceiros que tão ali na descrição Ou no... Num... Quando você entra no canal, teu coi no lado lá É o WeDget eu chamo, mas não é Tudo isso pessoal, muito obrigado por ter gostado desse vídeo E... Eu digo uma coisa pra vocês Nunca... Nunca falei isso, mas... Digo uma coisa pra vocês Falou... Leaf Gamer Não, não Tchau Tchau pessoal Tchau Tchau